Música Começa no sábado, dia 24, a campanha para que os pais ou responsáveis por menores de 5 anos de idade atualizem a caderneta de vacinação das crianças. O momento de maior mobilização, chamado Dia D, dá início à campanha e segue até 30 de agosto. Acompanhe os detalhes na reportagem produzida pela redação da NBR. O Ministério da Saúde quer ver os cartões de imunização de crianças de até 5 anos preenchidos com a indicação de todas as vacinas do calendário básico infantil. Assim como na carteira do Luan Pedro, de 1 ano e 6 meses, a mãe dele não vacila. Previne as doenças, né? A vacina previne as doenças, porque se você não vacinar, vem as doenças e é muito pior, né? Previne contra parálise infantil, catapora, cachumba. E com a vacina você não pode ter problemas depois, né? Problemas piores depois, né? Porque depois fica mais difícil até de você resolver. No mesmo posto de saúde em Brasília, é unânime a opinião de que o melhor é prevenir. Garantir que ele tenha uma saúde, possa crescer forte, tenha uma vida bem longa. Com a vacina é muito bom, porque graças a Deus, até a vacina da gripe que surgiu agora, eles vacinam também. Melhorou, diminuiu bastante a gripe dentro de casa, viviam gripados. A criança saudável, ela tem mais chance de se desenvolver, de crescer, né? E o acompanhamento dos pais é importante também. Estarem atentos às datas das vacinas. E é importante que os pais tragam as crianças para atualizar a caderneta e também participar das campanhas de vacinação do país. Para que todas as crianças brasileiras estejam imunizadas, o Ministério da Saúde vai realizar, entre os dias 24 e 30 deste mês, a campanha chamada Vacinação em Dia. A meta é imunizar, em todo o país, aproximadamente 14 milhões e 400 mil crianças. E a convocação dos pais e responsáveis vai ser feita em emissoras de rádio e TV e pela internet. Quem tem menos de 5 anos tem um encontro comigo. Você é o dia nosso grande amigo. Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. O Ministério vai repassar 18 milhões e 600 milhões de reais a estados e municípios para treinamento, mobilização e supervisão da campanha. Em todo o Brasil, mais de 350 mil profissionais de saúde vão estar envolvidos na atividade. E o dia D da mobilização da campanha vai ocorrer no sábado, 24 de agosto. Mesmo sem a caderneta de vacinação, as crianças devem ser levadas a um dos 35 mil postos de saúde. Lá, os profissionais vão investigar quais são as vacinas que ainda faltam. O ideal é o pai e a mãe levar a criança junto com a caderneta. Se não tiver a caderneta, leva a criança. Porque lá no posto de saúde pode ter algum registro de quando recebeu a vacina. Ou mesmo se não tiver registro, tem uma regra muito clara do Ministério da Saúde que os profissionais de saúde seguem. que é como atualizar as vacinas de acordo com a faixa etária de uma criança que não tem a sua caderneta. De acordo com o Ministério da Saúde, a realização da segunda campanha de atualização de vacinas foi possível graças à produção nacional de 90% das vacinas oferecidas ao público infantil para 18 tipos de doenças. Só é possível oferecer esse calendário tão amplo, oferecer todos os tipos de vacinas das clínicas privadas. Oferecer no SUS, exatamente porque nós produzimos a grande maioria delas aqui no Brasil. Durante a campanha, a vacinação em dia do Ministério da Saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, moradoras das regiões Norte e Nordeste ou de municípios considerados prioritários dentro do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, vão receber a superdose da vitamina A. Essa é uma suplementação da vitamina A, porque vários estudos comprovam que quando você usa essa megadose, reduz o risco de mortalidade infantil, reduz infecções como diarreia e com isso a criança pode viver melhor e crescer e se desenvolver melhor também. A CIDADE NOIS